Música Oi gente, tudo bem com vocês? Já comecei, já o dia Já voltamos, já estamos de saída E hoje está É correria total Vamos Corre, corre Não, pode deixar a máscara aqui Não pode ir de máscara Vamos, a gente vai pra escola Tchau, Noah Tchau Oi pessoal Vai, guarda essa máscara Não pode, lá é escola Não pode levar brinquedo, não menino Chegamos gente em casa Só o pó da rabiola Você está o pó da rabiola Fala, não mamãe Estou curtindo um belo de um chocolate Fazendo a mamãe passar vontade Aham, né? Ah, é incrível O cocó O cocó Poupe-me dos detalhes Poupe-me Né, Noah? Noah Poupe-me dos detalhes Olha oi pro pessoal, Noah Olha oi, filha Olha oi pro pessoal, filha Jun Ai, pessoal Ai, pessoal Ai, pessoal Não, 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 não Não, 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 não Beijo Opa, cara Esse cara é uma figura, né? Vi, eu tô reparando que você Tá bom, me poupe dos seus detalhes, tá bom? Reparei que você está com oelheiras, Vitória Ok, ok, minha gente Deixa eu ir Ó, agora Hoje estava quente Bem gostoso Só que aí agora começou a chover E eu fiquei com muita, muita vontade Olha que gatinha Eu fiquei com vontade De tomar aquela Aquela bebida que eu fiz Já mostrei pra vocês no canal Que é bebida refrescante Com água de gás E tudo mais Pois é Então eu vou fazer aqui Pras crianças e pra mim O que? Isso é seu Tá bom, vamos fazer Mamãe vai fazer, tá bom? Não, Bob Então vamos lá fazer, né, gente? Porque, fala sério Eu não estou gravando o vlog direito Esses tempos Tá tudo meio cagadinho Deixa eu ajoitar aqui o pessoal Ok Agora dá pro pessoal ver a gente Vem, vem, vem Olha lá, olha lá Ai, meu Deus Deixa eu acender a luz daqui Porque é só uma luz aqui Ó, que tá acesa Pera aí Vamos ralar o gengibre primeiro Tipo? 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 Música 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 Mexe devagar Olha que bom Vamos lá degustar Vamos ver se está bom Delícia Ai gostinho de limão Com gengibre Está gostoso? Está né? De gosto Aprovar Você põe um gelinho, né? Uhum Deixa eu ver se está bom Ah, o que eu gosto Está delícia Ah, é esse Esse que eu gosto Esse que eu gosto É, você falou que eu não gostava Não Nenora Você está de foco, né? O que? O que? O que? O que? Eu também quero Agora que aí no Brasil é calor, né? Essa daqui é uma bebida super, super refrescante e bem saudável, né? Substituir super fácil um refrigerante O Jun hoje, ele está sugoi, gente E como que eu posso dizer? Ele está Como que é o Jun que você falou? Obediente, né? Não obediente Você sempre foi obediente Sempre é Mas hoje ele está organizado Né, Jun? Olha, a organização está Foco do dia Né, meu amor? Vocês acreditam que eu estava conversando no telefone com uma amiga E eu fiquei acho que uns 40 minutos com ela Estou até com calor Né, Jun? Demorei, né? E nesse meio tempo ele lavou a loucinha que estava lá na pia Ele lavou Arrumou aqui E hoje está chovendo, né? Então eu não soltei a noa lá fora A cozinha dela estava fechada Antes que estava o banheirinho E você acredita que ela fez fora do lugar E o Jun limpou Um momento, pessoal Telefone na área Gente, eu acabei de misturar um pouco do shampoo que eu estou usando Está aqui É que eu já coloquei Está vendo? Está um pouquinho amarelo aqui Eu joguei o shampoo A quantia que eu vou usar Coloquei um pouco do meu óleo Que eu gosto de usar para as pontas E o óleo de melaleuca Pinguei aqui Para ele fazer uma hidrotoção mais profunda no meu cabelo Aí quando eu chegar lá no banho Eu vou misturar tudo isso E vou lavar o cabelo Vamos dormir Vocês saem do banho Dá tchau, pessoal Boa noite, pessoal Não esqueça de arrumar nossos vídeos Dar um like no nosso vídeo Comenta aqui embaixo Um beijo E com Deus Um beijo Até a segunda Segunda Beijo Beijo, pessoal Lavei o cabelo Estou até ofegante já Vou colocar os meus baixinhos para dormir E depois, se der Eu ainda volto aqui para despedir de vocês Cheguei, gente Coloquei as crianças para dormir Eles já foram dormir Estou aqui subindo o vídeo agora Desculpas, né Pelos vlogs, assim Não ter tanta coisa Não estou postando muita coisa Porque esses dias Principalmente Essa semana foi muito, muito corrida para mim Então Tem muitas coisas que eu estou fazendo ao mesmo tempo Que eu não estou conseguindo dar conta de tudo E eu queria, assim Voltar a fazer os vídeos mais longos Que vocês estão pedindo Eu sei que tem muita gente que gosta de vídeos longos Mas, assim Quando eu tiver mais tempo Eu prometo para vocês que eu vou fazer uns vídeos mais longos Trabalho lá na escola Estou me ocupando bastante o meu tempo Então, assim Eu fico Estou bem, bem cansada Então Essa é a nossa rotina Que está saindo por esses dias Mas Mais para frente Melhorar porque vai melhorar o clima também E aí a gente vai poder sair Vai poder fazer outras coisas, né Para você ver Tem roupa ali Minha bolsa está linda Então eu estou super, super cansada Agora são 11 horas da noite E eu estou tentando subir um vídeo Para vocês agora assistir, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham muito, muito gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o feedback aqui Colocar nos comentários O que vocês desejam ver Não se esqueça de avaliar Como o Jun falou, né Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau